Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 Hoje a gente vai fazer uma das armaduras mais fortes do jogo, certo? E também as ferramentas desse mesmo minério Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, exatamente isso que vocês ouviram Tô aqui em cima do pedestal pra começar esse vídeo, certo? E cara, chega de miséria, cara, a Minecraft agora a gente vai ficar tão overpower quanto a gente tá na overpower, mano Caraca, que susto, velho Você tava aí uma cruzada aí só esperando eu, cara? Para de me assustar, sou infeliz Ai, 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 ai Oxi Nossa Ih, peidinho de véia Esses creepers de hoje em dia tão muito Nutella Vambora Galera, ó, vamos fazer a nossa armadura de Altemodion, certo? Já deixei tudo aqui preparado E a gente vai tentar ir no Nether hoje, galera Por quê? Ele tem uma liga muito interessante que é essa liga aqui, cara Que é feita com o Noctanium e Vibranium, tá ligado? E esse roxinho, esse minério roxo, a gente consegue no Nether, beleza? E esse verde, a gente consegue no End A armadura amarela, ela é muito boa Só que se a gente conseguir fazer a roxa e fazer as ferramentas de liga Vai ficar muito, muito mais OP, a gente vai praticamente ficar com armadura forte até o final do jogo, praticamente Aí coloca uns encantamentos, acabou É muito forte mesmo Só que a gente não tem minério pra tudo isso Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu tô pensando na gente começar já a entrar de cabeça no mecanismo Que eu sei que vocês gostam Eu sei que vocês estão loucos pra saber as novidades, ó Tem até Flamethrower, ó Meu Jesus Tem até lança-chamas, velho Olha isso aqui E a gente tá muito, muito de olho Numa coisinha que tem aqui Que eu sei que vocês querem E eu também Essa armadura aqui, ó A Mecha Switch, galera Eu sei que tá todo mundo de olho nessa armadura E a gente vai buscar A gente vai buscar ela Só que vai ser difícil, vai demorar E até a gente conseguir pegar essa armadura, cara A gente vai ter que fazer um reator de fissão Vai ter que fazer um monte de coisa E a gente vai chegar nesse nível Tá? Então já se inscreve aí no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Então, antes disso A gente pode fazer duas coisas que tem aqui no mecanismo Que são o Jetpack A Free Hunners Então, a gente não vai fazer completo, não Eu deixei aqui fazendo usar o Demodium Dust Vou tacar aqui, ó Eu tô fazendo também mais um processador Pra gente poder colocar mais coisas aqui Eu ainda tô transferindo algumas coisas pra ele Mas, ó, tá bem longe de ficar cheio Tá vendo, ó 16 mil Eu coloquei 2.800 itens E, ó Já tem item pra cacete aqui, ó É muito bom Esse Refined na moral Ele é melhor do que o Applied, cara Ele é mais barato Cabe mais coisa Não tem frescura De negócio de limitação de item Ele é item unitário mesmo É 16 mil Pronto, acabou, tá ligado? Não tem erro Mas o importante é a gente fazer a nossa armadura Eu sei que, pra fazer esse Jetpack A gente precisa de uma outra máquina Porque esse Jetpack, ele precisa de gás pra voar Ele não é energia Se eu não tiver errado, é essa daqui Electronic Separator Ela separa o oxigênio do nitrogênio Não Ela separa Ela separa Ela pega a água Ela separa o oxigênio Do nitrogênio Não, nitrogênio Não tem nitrogênio na água Senão a gente não conseguiria beber Cara, eu não sei Ela separa o oxigênio da água Só isso que eu sei Eu não sei qual que Eu esqueci o que significa o H da água Acho que é Não lembro Não sei, mano Eu faltei na escola No dia dessa aula, mano E aí a gente precisa desse gás aí Que é o gás que a gente vai colocar aqui Nesse Jetpack, mano Vamos lá A gente precisa desse Infuser E pra isso a gente precisa Da Metalurgic Infuser Que é a máquina principal Desse mod Metalurgic Infuser, cara Todo modpack Você tem que fazer Sabe? Todo modpack Você tem que fazer A máquina que a gente queria Metalurgic Infuser Certo? E a gente vai tacar esse cara Bem aqui, ó Pra ele já começar a carregar E aqui a gente vai tacar Redstone E ferro Pra gente já fazer Um pouquinho daquele negócio lá Galera A gente tá com um problema sério aqui De falta de silicone Tá ligado? A gente não tá conseguindo evoluir Por causa disso As sementes lá fora Não são suficientes, cara Precisa mais Tá ligado? Mais Eu quero ficar sinistro Então A gente vai fazer aqui Já um Food Extractor Certo? E aqui a gente vai fazer O Food Extractor Fazer logo duas Se eu tiver certo Se eu tiver certo Estarei certo Vamos lá Vamos ver Essa máquina aqui Se eu não me engano Ela extrai líquido Das árvores Deixa eu ver As duas Isso, meu querido Vamos ver se ela Faz o que eu tô pensando Que ela faz Exatamente 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 Muito bom Aqui Agora a gente vai precisar Tirar esse fluido Pra fazer o latex Tá ligado? Vamos fazer aqui um Factor Block Place Block Placer do Ciclique Beleza Vamos ver, galera Block Placer do Ciclique Vamos ver se ele consegue Se ele coloca pra nós O bloco de madeira Deixa eu tirar esse cara daqui Colocar ele bem ali Colocar o bloco de madeira Dentro dele E Pronto Beleza 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 Ele vai colocar Sempre que quebrar Esse bloco de madeira Ele vai colocar outro dentro Perfeito 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 Melhor que isso Só dois disso E aí esse cara vai ficar Fazendo latex Certo? Quando tiver um balde de latex A gente volta aqui Pra pegar Pra fazer a máquina Que vai processar esse latex E transformar ele Em plástico Pra nós Pronto, galera Basic Circuit Vamos lá Free Hunners Pronto A bota nós já tem É o sapatinho? É o sapatinho mesmo Hunners Mod regular Esse cara aqui é muito bom Vamos colocar ele Pra encher E agora a gente pode Se eu não me engano A gente pode cair Vamos Ó, a gente tá subindo Nas coisas Já Cês tão vendo assim Cês tão subindo Vamos pro lado aqui E vamos ver se Se toma Nada de dano Dano zero Pronto Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer O jetpack O jetpack Ele é Relativamente fácil Tá ligado? Não é Não é um bicho De sete cabeças não Vamos fazer o jetpack Muito facinho E vamos tentar fazer Já esse modelo aqui Que é mais boladão Bom Aqui a gente já tem Aqui galera Nosso jetpack E finalmente A gente vai ter Esse jetpack Que é o Armored Tá ligado? E ó A gente vai colocar ele aqui E ó Nossa proteção Continua forte Continua forte E a gente fica estiloso Né? Que essa cara se impresse Em pijama Bom Vamos deixar de De palhaçada Né? E vamos fazer já As armaduras A armadura aqui Do mod Que a gente quer Qual a parte que falta? Calça e o chapéu Agora sim A gente tem uma armadura Até boa Até Mas aqui Essa daqui Meu irmão Essa daqui É muito forte Ela é muito forte Ó lá Tá ligado? Ela tem uns Uns porcentagens E tal Entendeu? Esse capacete Já faz com que a gente Não tenha dano Quando a gente estiver Voando com a elytra Tá ligado? E o pigles Se torna um neutro Tá vendo? A gente pode andar Lá no No nether De boas De boas Olha aí O nerd ralado Como ficou bonitinho Bonitinho Uma bosta Vamos entrar aqui Que a gente precisa Fazer uma máquina Pra encher O gás Desse malandro aí Né mano? Que é a Aí ela aparece Electronic separator Olha que beleza Electronic separator A gente vai tacar ela Do lado Eita caramba A gente vai tacar ela Desse lado aqui É do lado de fora mesmo Fazer o que? É o que tem pra hoje E deixa eu ver Se eu tenho um balde aqui Pra gente jogar água nela Fazer aqui um terracota Vamos fazer um sink galera Porque aí a gente tem Água infinita Tá ligado? Esse bloco é o bloco Mais roubado De todos da fase da terra Cara Esse sink Vamos lá Tá aqui pronto Nosso sink A gente vai deixar ele Aqui mesmo Cabe aqui? Cabe ó Perfeitinho E aqui a gente vai colocar Pra ele separar pra nós Vai ser na mão? Vai ser na mão Lógico Depois a gente A gente faz diferente Né mano? Mas agora A gente só precisa De encher isso aqui Pra poder ir lá no nether Mil milhão de anos depois A gente tá carregando aqui Nosso jetpack Certo? E é isso A gente tá se preparando Pra ir pro fim A gente vai no nether E dar uma minerada E depois a gente vai Pro fim Tentando achar O minério vibrânio Que tem lá Tá ligado? Nem vou matar o dragão Só vou tentar achar O minério mesmo E pra ir pro fim House Como é que tu pretende Ir pro fim? Galera Tem aqui Um cara Que faz Que ele mostra Cadê ele? Ele mostra pra gente O fim Ele localiza o fim Pra gente Tá ligado? Aqui ó Solid ender eye Reusable Reusable Ender eye For finding stronghold Certo? Ele é bem carinho Bem sargado Bem sargado mesmo Mas Vamos lá Pra fazer ele A gente precisa de 8 Agora essas outras 16 Essas outras aqui ó A gente vai ter que fazer Pra poder Colocar lá Vamos fazer o seguinte Primeiro vamos achar A stronghold Ver quantos olhos faltam E aí a gente volta Pra craftar o resto Porque senão A gente vai fazer Olho a mais E ender pearl Não tá Não tá fácil Não tá fácil não Tá ligado? Não tá fácil não Vamos fazer esse cara aqui Ó Ele é reusável Ele foi pra lá E caiu Beleza Entendi Ele tem os usos dele Mas tem a limitação Entendi Você joga ele Ele não sai da sua mão Ele continua indo Beleza 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 Será que a gente consegue achar Com esse tanto aqui? Bom Eu acho que consegue É só a gente voar Bastantão pra lá Jogar Até voltar Quando voltar Fica facinho achar E enquanto a gente Tava fazendo isso Galera Tá aqui ó Nosso querido Jet Paxon Já abasteceu Certo? Bom galera Vamos lá Eu já fiz aqui O meu solid ender eye Vamos que vamos Certo? Vambora galera Vambora galera Vamos ver Se a gente consegue achar Esse cara Bora Lá pra frente Belezinha Não precisa pegar né Beleza Então vambora Partiu Tchau 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 E aí galera Finalmente a gente achou Já tá indo pra baixo Já Então tá aqui embaixo Partiu cavar Agora é só cavar Torcer pra não cair né Vambora Tomara que a gente saia Em cima do portal Se não vai dar trabalho De achar isso aqui Opa Opa A danjo aí gente A danjo Já achamos Já achamos Cara é a segunda vez Já que eu tô fazendo isso Essa semana É bom se a gente achar A biblioteca também Vamos marcando com Tocha Que a gente não se confunde Opa Ali a biblioteca As vezes Algumas Passagens Se escondem Atrás desses negócios Olha E finalmente galera Estamos Na frente do portal É Olha ele aqui ó Tá bem completo A gente vai ter que montar ele ainda Certo Mas A gente conseguiu Gente Vamos lá Vou colocar ele aqui 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 Vou colocar Tem que ser de dentro pra fora né Vamos dar uma volta aqui Pra ver se dá tudo certo Que não dá ramelada Mas aqui eu acho que não tem isso não Esse portal aqui não precisa disso não Bum Ah que delícia O que a gente vai fazer A gente vai colocar A segunda vez que eu tô indo no End Na mesmo Seguido Seguido Meu Jesus A gente vai entrar lá Vai colocar a Waystone E vamos tentar matar o dragão Tomara que a gente consiga mano Porque eu tô cabreiro Tô cabreiro pra caramba Eu vou ficar com a Warpstone na mão Pra qualquer coisa A gente sai fora Tá ligado Colocar a Warpstone aqui Vamos pegar aqui Nossas bolinhas De sabão Cracrá E vamos pro pau Ai que delícia Eita caraca Cuidado Cuidado pra não ver nenhum bicho Meu Deus Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Já Ah Não dá pra pegar Nossa Que negócio ruim Ah Dá Belezinha É meio 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 ruim A gravidade desse negócio Oi Aí Vamos lá dragão A gente vai ter que matar o dragão na espada Gente Não tem arco Ui ui Já tomou Já tomou Já tomou na cara Pô cara De novo Cara Pô cara Ih Ih Matamos o bicho Mata ou não mata Fih Ó Já peguei Já os bagulhos aqui Nem sei o que que é Já peguei Vou pegar esse ovão aqui também Olha aí Mata ou não mata o bicho Pô galera Matamos o bichão Certo Peguei aqui já Duas abelhinhas Ender e Worm Beleza E vamos entrar ali na fortaleza Ali na fortaleza Nossa Dime City ali Ó Pra ver se a gente acha aquele minério que a gente quer Cara Caraca Não entra Véio Aê Pelo amor de Deus Vixe Ixi Eita Nasqueira Ih Deu Nem que deu mesmo O que a gente tá procurando aqui É um minério Raríssimo E aonde a gente vai achar ele Eu não sei Deixa eu ver aqui Nossa Que que é isso Será que tem boss aqui Nossa Até escrevi errado Meu Deus Jesus Cristo O que que foi isso Caraca Não Ah não Tem esse bicho aqui Ah não Véio Ah não Véio Esse bicho aqui Que susto que eu levei Véio Oh meu Deus Esse bicho é chato Gente Esse bicho é muito chato Esqueceu a gente Esqueceu 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 A gente saiu da cidade dele E ele esqueceu Que beleza Que maravilha Que que é isso Tá Agora tem que achar um minério Galera Será que aquele ali Ele é bem chatinho de achar Cara Vamos ver Vamos ver ele aqui Ó Ele aparece Em qualquer lugar De duas barrinhas dele Galera Duas barrinhas A gente consegue fazer As armas As armas desse mod Que são muito boas A gente tem que achar Meio que na lateral Tá ligado Olha que da hora Nossa Tem uma abelha Lá embaixo Bugadaça Tomar cuidado Com os endermans Então eles ficam putos Ó Eu acho que achei Alguma coisa Hein Ah Moleque Tem alguma coisa Embaixo Achei Galera Puta Achei Mano Estão bem Embaixo Da Da Plataforma Nossa Que horrível De pegar E é isso Galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui A gente veio No end Pegar O Unubotanio Certo Agora a gente vai Pegar Voltar pra casa Fazer uma poçãozinha E caçar mais Unubotanio Beleza galera Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que estejam Se divertindo com a série Vejo vocês no próximo vídeo Eu já laço e valeu